Nós moramos nessa vila no Minecraft, só que tem um problema. O problema é que a gente é muito pobre e a gente mora nessa casa de terra. E a gente é tão pobre que nossas roupas estão rasgadas e sujas. E por conta disso, aquelas pessoas ali ficam zoando a gente, colocam vários recados aqui na nossa casa. Olha só, casa dos mais pobres do mundo. E também tem essa placa escrito saiam dessa vila agora, mas a gente não vai sair dessa vila. E nem vai se importar com eles zoando a gente, porque a gente vai ficar rico, K.R. Com certeza, meu amigo. E olha lá quem falou que vai ficar rico, os mais pobretões de toda a mila. Ah, dá pra acreditar? Eles são muito doidos. É, olha só, até parece que eles vão conseguir dinheiro. Nunca vão conseguir. E é isso que a gente vai ver. Pode zoar a gente, porque a partir de agora eu tenho um plano. Só que vai ser bem difícil a gente ficar rico, K.R. Não tem problema, contanto que a gente fique rico, eu topo qualquer coisa. Então você precisa me seguir e ver o segredo que eu tenho. Se eu não me engano, o segredo é naquela direção. Uma eternidade depois. Ah, K.R., eu não acredito nisso. A gente já tá andando tanto tempo. Onde é que você tá me levando? Calma, K.R., tá ali na frente. Achamos as escadas que vai deixar a gente rico. Escadas? Como assim? Que negócio de escada é essa? Essas escadas aqui, K.R. são escadas de noob, pro e hacker. E no final de cada escada tem um portal. Ah, que legal. E pra que serve cada um desses portais? Pra gente melhorar a nossa casa e a nossa riqueza. A gente vai entrar naquele portal. E quando a gente entrar passar ali, a gente vai direto pra um desafio. E se a gente conseguir vencer esse desafio, a gente vai ficar cada vez mais rico. Ah, que legal. Então eu vou ignorar aqui a escada de noob, pro e... Vamos logo pra escada de hacker. Não, K.R., não pode subir na escada de hacker agora. É, que não pode, que a escada de hacker tá aberta. Só a gente subir desse jeito aqui e realmente não pode. Eu avisei. Primeiro a gente tem que passar pela escada de noob. A gente é noob ainda e a gente não pode passar pela de pró e nem de hacker. Entendi. Então vamos ter que subir no de nível. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o primeiro desafio. E antes da gente subir toda a escada, eu queria dizer que você esqueceu o like. Então se você esqueceu o like, deixa o like aí, vai. Eu vim aqui só pra pedir isso. Não vai nem cair o seu dedo. Mas agora sim. Você deixou o like e nós vamos para o primeiro desafio. Bora, K.R. Vamos lá, meu amigo. Já fui. E o primeiro desafio era uma corrida. Só que essa aqui não é uma pista de corrida comum. No meio dessa corrida terão vários obstáculos pra matar a gente. E por isso vamos ter que passar por todas elas pra chegar até o final. O problema é se a gente não conseguir, a gente perde o desafio. Então já entrei no seu carro, meu amigo. E preparo suas habilidades de motorista. É, eu sinto muito, K.R., mas eu não tenho habilidade de motorista. O que a gente faz, então? Porque eu acho que eu também não tenho. Bom, eu acho que a gente vai ter que ir na cara e na coragem. Vambora. Meu Deus, esse carro é muito rápido, galera. Aí esse carro aqui é leador. Deve que acabar lançando de lado pro outro. Ah, meu Deus do céu. O carro já rodou. Vamos ter que tomar um pouco de cuidado, porque aqui já tem uns cactos. E eu acho que se a gente encostar nele, a gente morre. Então não vamos encostar, não, moça. A gente não pode morrer várias vezes. É verdade. E pera aí, isso aqui é um espinho. E esse carro é muito difícil de pilotar. Tem que tomar cuidado, porque eu fui frear aqui o carro e eu acabei saindo dele. E olha só o tamanho dessas bolas de pedra. Isso aqui vai ser muito complicado, mas passei. Esse demônio aqui, essa bola acaba esmagando a gente e o nosso carro e já era. Vamos lá, K.R., eu vou acelerar o máximo que pode. Porque aqui a gente vai ter que passar dos espinhos, beleza? Agora é minha vez, me espera, meu amigo. Aí sim, hein, mano? Ai, tá cheio de cano aqui, aqueles encanamentos do Mário. Será que se a gente entrar aqui, a gente vai pra outra fase? Claro que não, K.R., agora. Que é a parte mais complicada, é a parte da lava. Se a gente encostar nessa lava, já era, gente. Ai, mas que carrinho ruim, hein? Eu vou acelerar isso, K.R. Eu não aguento ficar andando com esse carrinho devagar, não. Que carro horroroso. É, vai acelerar aqui. Ai, eu me espatifei aqui, ó. Foi acelerar e encostei na lava. Ai, quase que encostei também, mas eu já vou passar por esses negócios aqui. Vou ficar te esperando aqui na frente, K.R. Tá bom, eu tô voltando aqui porque eu tive que conversar tudo de novo. Meu Deus, e olha só essa parte, galera. Isso aqui é meio que laser radioativo. E se a gente encostar nisso aqui, a gente vai morrer. Meu amigo, cadê você? Já voltei aqui na frente? Ah, tá, te achei, você tá bem aí. Tem que passar por esses obstáculos aqui e não é nada fácil, K.R. Parece que esses eram os últimos obstáculos e olha só, vou ganhar a corrida. Ah, muito bom, mas eu tô passando aqui com cuidado. Isso aqui parece que tá me puxando pro lado, meu Deus do céu silêncio, que é muito doido. Mas eu consegui passar, então eu chegando também. E eu, isso aqui foi muito fácil. E agora, nossa casa vai melhorar no Minecraft, aí sim. E porque a gente passou o desafio, nossa casa melhorou e muito. Olha só, K, agora a gente tem uma casa quase igual a deles. Eles não podem mais chamar gente de pobre, a não ser pela nossa roupa, né? É, uma casinha bem melhor. Mas eu ainda acho que ela tá pequena. Bom, ela não tá muito grande. Mas pelo menos agora ninguém vai zoar gente, porque a nossa casa tem tudo. É, até um banheiro. Ora, esses caras estão achando que a casa deles tá legal, mas não tá mesmo. Que calorosa que vocês têm. É verdade, a casa de vocês não tá nem um pouco boa ainda, comparado às nossas casas que tem até ferro. Não é possível, vocês estão de brincadeira, né? A nossa casa é muito mais bonita que a casa de vocês. Olha só, a casa de vocês é toda branca, só tem isso, tá? Vocês nunca vão ter uma casa igual a nossa. K, R, nossa casa ainda não tá o suficiente. Ainda bem que a gente tem a segunda escada. Então vamos subir a segunda escada pra melhorar ainda mais essa casa. E mostrar pra eles quem que tem a casa de pobre. A casa deles vai ficar de pobre, porque a nossa vai ser a casa mais rica dessa vila. E ninguém vai poder me zoar. É, você tem razão. Então vamos embora, porque eles ainda podem zoar a gente. Vamos lá, e da próxima vamos trocar essa roupa, tá? É, por favor. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, comenta escada. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like, se inscreveu. E agora que você comentou escada, vamos pro desafio. E aqui está, cara, e essa aqui é a escada de pró. Então já vamos subir na segunda escada pra gente começar a ficar mais rico. É verdade, e agora a gente consegue subir bem de boa, né? Se a gente tentasse subir antes de passar do desafio de noob, a gente morreria, cara. Bem na hora, né? Igual acontecia comigo naquela hora ali na escada de hacker. É isso aí, mas agora é a hora e fui, K.R. Já chegamos aqui no desafio. Encontre o bloco de ouro e complete o parkour. Obviamente, a gente teria que passar por vários obstáculos. E depois encontrar o bloco de ouro. E depois de encontrar ele, passar pro final do desafio. Já que será que esse bloco de ouro está, hein? Ele pode estar escondido em qualquer lugar. Pois é. Ah, meu Deus, eu não acredito. Eu já caí aqui. É, K.R. O parkour não é o teu forte mesmo. Caramba, mano. É, falou o K.R., né? Não, mas a gente estava falando de você. Não estava falando de mim? Ah, então tá bom. Beleza. E a gente agora caiu junto. Não sei o que está acontecendo com a gente, não. Calma aí, K.R. Se você me empurrar, eu vou desmontar igual você. Meu Deus, está ficando difícil esse negócio aqui, hein? Acho que tem que passar... Está muito difícil. Ah, e eu caí de novo. Eu não aguento mais. Ó, mas eu consegui, moço. Vou te esperar aqui na frente. Vem cá. Eu acho que eu prefiro ficar pobre, K.R., porque tem que passar parkour, hein? Não, prefere nada não, hein? Conseguiu até que bem de boa. Vambora. Vamos lá, K.R., porque esse era só o primeiro obstáculo. Agora tem vários aqui. Vamos ter que pular aqui, ó. E toma cuidado, porque se ficar na parte vermelha, a gente morre. Ah, mas esse aqui até que está fácil, K.R. Isso aqui é... É muito fácil, K.R., me ajuda. Ai, ai, ai. Socorro, socorro. Como é que eu te ajudo? Como é que eu te ajudo? Como é que eu te ajudo? Eu não sei. Aí, consegui. Boa. Bom, K.R., eu estou vendo ali na frente que, aparentemente, tem umas serras ali que podem cortar a gente, mas também tem um checkpoint. Então, quando chegar lá na frente, tem que tomar cuidado, porque eu não quero ser desmontado por causa de serra elétrica, não. Nem eu, mano. Mas olha só, checkpoint pra gente, K.R. É a coisa que o cara mais gosta, checkpoint. Eu amo checkpoint, porque a gente chega aqui, ó, e se eu morrer pra essa serra, por exemplo, ai, eu vou nascer no checkpoint. Assim eu espero. Ai, uhul. Estou no checkpoint. Então, vamos continuar aí. Para de ficar encostando aqui na serra pra não voltar lá atrás de novo. Não, eu não vou mais encostar em nada, não. Ai, acabei de encostar. Meu Deus do céu, até labirinto agora eu estou virando um noob nesses negócios, hein. Tá bem difícil esse negócio aqui, K.R., me ajuda. Dá pra ser te ajudando, já chegou aqui, ó, bem no finalzinho. Eu não acredito. Ai, eu desmontei. Aí, tá vendo? Mas eu consegui nascer aqui no checkpoint. A gente tem que tomar cuidado pra não empurrar um ou outro. Ai, meu Deus do céu, tá difícil passar esse laser aqui. Ih, K.R., tu reparou? Aquele ali é o bloco de ouro. Ih, é verdade. Tá bem ali na frente. Vamos lá, porque agora a gente vai conseguir passar. Mas agora a gente vai conseguir. Ah... É impossível essa parte aqui, hein. Ô, Kair, a gente tem que passar por cima. A verdade é essa. Eu acho que tem que pular os dois lasers ao mesmo tempo. Eu consegui, Kair. Olha só, você passa aqui, é... só não pode encostar, né. E agora passa por aqui, por aqui. Olha só, Kair, estou conseguindo. Peguei o bloco de ouro. Muito bom, meu amigo. Agora me espera aí, porque eu não estou conseguindo passar dessa parte aqui nem por nada. Olha só isso. É porque eu acho que você tem que passar pelo lado, Kair. De lado e não de frente. Ah, tá. Calma aí que eu vou tentar de novo. Desse jeito assim? Isso, Kair, boa. Agora vai com cuidado que eu não quero voltar lá atrás, não. E nem eu. Vou tentar passar por aqui. Nossa, esse aqui é muito difícil. Qualquer coisinha, a gente encosta no vermelho e já era. Ah, não, Kair. Eu encostei no vermelho sem querer. E agora é só subir em cima dessa bolinha aqui. Eu vou te esperar aqui, Kair, bora. Como é que eu estou chegando? Calma aí que eu estou chegando. Eu estou vendo que você está chegando. Ah, agora eu estou conseguindo. É, está difícil, mas está fácil. Agora é só mais um e cheguei. Boa. E eu tenho um bloco de ouro na minha mão. E a gente completou o desafio. E depois de passar por esses desafios, galera, a nossa casa evoluiu para uma casa de ouro. É, eu acho que pegar aquele bloquinho de ouro fez a nossa casa ficar desse jeito. Agora tem blocos de ouro aqui na casa. É isso, mano. A nossa casa está muito mais bonita do que qualquer casa da vila. Olha só essa vista. Pera que essa vila aqui é tão feia. É verdade. E a sua roupa voltou ao normal, Kair. E você tem razão a sua também. Agora, gente, não é mais pobre. Quero ver zoarem a gente. A nossa casa é a casa mais bonita dessa vila. E a única que tem piscina. Olha só, essa vila é toda igual. Ninguém tem uma casa diferente igual a nossa. Ah, então quer dizer que vocês estão se achando com essa casinha de ouro? Nem para ser um diamante. Ai, ai, esses pongarães acham que essa casa é muito boa, mas a casa deles não está com nada, nem a diamante. É verdade. A casa de vocês nem é diamante. Ah, não, Kair. E não é possível. Eles estão zondo agora que a nossa casa não é de diamante. É, mas vamos ser sinceros. O bloco de ouro é bem bonito. Mas não vale nada mesmo, não. Ah, mas eles têm bloco de quartzo. Ih, ferro. É, esse prédio horroroso aqui. A nossa casa é muito melhor, Kair. Eu concordo com você. A gente tem uma linda piscina, mas a gente pode conseguir uma casa de diamante. Bom, você tem razão, Kair. E depois da gente conseguir uma casa de diamante, o que você acha de a gente conseguir umas TNTs, sabe? Só pra... É... Não é nem pra se vingar, não. É só pra explodir algumas casas por aí. Credo, você me deu medo, mas eu concordo com você. Eu gosto de ter essa ideia. É, desculpa, foi uma ideia maléfica, mas eu acho que vai funcionar. Ó, então vambora fazer o último desafio pra melhorar a nossa casa. Agora eu quero ver eles zoarem a gente, porque eles não vão ter nem mais casas. Se eu conseguir TNTs, você vai ver só, Kair. Eu vou explodir uma por uma casa. Eu vou te ajudar, porque eu também quero explodir a casa dele. Você entendeu, Vaquinha? Então se eu fosse você, eu sairia correndo daqui, hein? Porque eu vou explodir a casa de todo mundo. É, Vaquinha, vai embora, que a gente vai explodir tudo. Ih, tadinha, a Vaquinha agarrou aqui na água. Deixa ela aí, Kair, vambora. Vambora. E aqui está, essa aqui é a última escada de todas. E agora a gente pode subir, Kair. Você não morre mais, tá vendo? É, coisa linda, meu amigo. Essa aqui é uma escada de diamante. Então a nossa casa vai virar de diamante, eu acho, né? Bom, tomara, mas eu quero conseguir itens pra derrotar todos aqueles caras lá e principalmente explodir as suas casas. Então, vambora entrar nesse portal louco, meu amigo. Fui! E aqui estamos. E tá escrito aqui, o saco de dinheiro perdido dos ricos. E esse aqui já é o primeiro. Só que nós ainda temos sete sacos de dinheiro pra achar. E os sacos de dinheiro podem estar em qualquer lugar dessa mansão gigante. Ah, eu acho que achar dinheiro vai ser difícil não, olha só. Já tem mais dois sacos de dinheiro aqui na frente, ó. Ô, Kair, isso aí é saco de lixo, não de dinheiro. É, já sabia que era saco de lixo. Pera aí, Kair, você jogou dinheiro no chão? É, eu consigo jogar um dinheiro no chão, eu acho, mas eu só consegui jogar esse. E se eu jogar o resto, acaba o dinheiro e o saco some da mão. Então, eu preciso guardar ele. Bora achar mais dinheiro, Kair. Vambora, meu amigo. Opa, que eu acho que eu já encontrei um. É isso aqui, não é? É, exatamente isso aí. E tem uma escadinha aqui pra cima da árvore, Kair. Será que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não, deve ser só uma casa na árvore mesmo. Exatamente. Mas agora a gente precisa correr pra cá, pra trás e ver se tem alguma coisa aqui atrás dessa casa. Primeiro a gente vê da parte de fora e depois vai na parte de dentro. Tem dois carrões grandões aqui. Três, na verdade. Quatro, o que é isso? E eu acabei de achar um saco de dinheiro e você descobriu um bug, Kair. E se você pisa aqui, os carros resetam. Olha só isso. Que legal. E olha só, tem mais um saco de dinheiro aqui embaixo. Bom, então isso quer dizer que se a gente apertar nesse botãozinho roxo, alguma coisa vai sumir aqui e vai aparecer um saco de dinheiro. Eu estava errado esse tempo todo. É, parece que esse aqui não serve pra nada. E esse carrinho aqui é um carro velho. Tá todo quebrado. Vamos ver se eu consigo soltar dinheiro aqui. Olha só, Kair, soltei uma grana. Mas isso vai acabar com o dinheiro do cara. É, só um pouquinho. Eu acho que ele tem muito aqui dentro desse saco. Agora eu vou tomar o tibum aqui. Pula, pula, pula e vou me refrescar. Não dá pra deitar aqui na água, credo. Esse cara tá doido. Vambora, Kair. A gente tem que achar o dinheiro do rico. Que tomar tibum o quê? Nem sei o que é isso. É verdade, você tem a razão. Então eu vou parar de tomar tibum, vou ver a televisão aqui. Eu pego o controle e vou ligar a televisão. Ai, não acredito. Em vez de achar saco de dinheiro, eu tinha que achar um taco de beijo pra acertar a sua cabeça. Calma, eu tô brincando. Eu só tô aproveitando a casa que é muito bonita. Tá, tudo bem. Mas é aqui embaixo. Eu acho que já não deve ter mais nenhum saco de dinheiro. É, eu acho que não. Aqui é só uma lavanderia bem chique, por sinal. Então vamos para o segundo andar porque essa casa aqui é gigante. E o primeiro quarto à esquerda tem um saco de dinheiro em cima da cama. E eu achei mais um, Kair. Quatro sacos de dinheiro. Muito bom. Eu tô aqui no banheiro e eu tô pegando alguma coisa aqui. Eu não sei pra que serve. Ah, eu acho que era lixo. É, eu peguei lixo na mão aqui. Kair, para de pegar lixo. E vamos pegar o dinheiro. É que eu não sabia que era lixo. Só apareceu pra pegar ali. E aqui nesse quarto tem mais um saco de dinheiro. Eu já tô com cinco, Kair. Que isso? Eu só tô com dois. Bom, e eu acabei de achar o último. Se eram oito, tá aqui no banheiro. Oito sacos de dinheiro. Meu amigo, se é bom é achar dinheiro, hein? Ah, eu sou bom. É porque eu gosto de dinheiro, sabe? Dá pra comprar várias coisas. Você tem razão. E meu amigo, essa casa aqui é muito bonita. Vocês viram como é que tá aqui em cima? Aqui, eu só não queria um taco de beijama. Não tem taco de beijama, mas tem taco de sinuca, serve. Se eu conseguir acertar a sua cabeça vai ser muito... Ai, acabei jogando dinheiro fora aqui. Pera aí. Ai, joguei mais dinheiro fora. Meu Deus do céu, eu tô rico. Eu tô jogando dinheiro tudo fora. Aqui, Kair, acho que você precisa vir aqui, ó. Fazer uma esteira, ficar em forma. Epa, não é que essa esteira é boa. Ô, Kair, vambora logo. Aqueles caras vão ficar zoando a gente até quando? A gente já completou o desafio. Ah, você tem razão, vambora. E voltando aqui no Minecraft, olha a nossa casa. Nossa casa agora é de diamante. Fora que a gente tá com um terninho de rico. É, meu amigo, agora a gente tá no estilo. E calma aí, Kairz, olha só o que a gente ganhou. Ganhamos várias dinamites. Dinamite X5. E essa dinamite aqui, inclusive, é melhor do que uma dinamite comum. Ela explode demais, Kairz. A gente pode explodir essa vila toda. Mas antes, vamos ver como é que tá essa casa aqui, né? A casa tá top. Tem cozinha, tem sala. E deve ter até quarto e PC. E essas coisas todas, Kairz. Tem uma piscina muito maior do que a gente tinha na casa anterior. Deixa eu ver como é que tá em cima. Olha só, eu tenho um quarto e você tem outro. E o amigo, que legal essa casa aqui. Tá incrível. Agora eu quero ver vocês falarem que a casa deles é ruim. Fala aí, seu bigodudo, que a minha casa é ruim agora. A sua casa é horrível. Só porque é de diamante. A nossa é muito melhor. Todo mundo tem uma casa igual. Só você que tem diferente. Ah, Kairz. Esse bigodudo não perde por esperar. Ah, já que todos vocês têm uma casa igual. Então vamos ver se vocês vão ter casa igual agora. É, aqui começa a explosão. Ah, 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 ah. É isso aí, agora é o Kairz e Kairz maléfico. Porque a gente tá se pingando deles. Ei, toma essa. Explode tudo, explode tudo. Então parece que agora ninguém tem mais casa igual. E vocês vão ter que se mudar dessa vila e construir em outro lugar. Isso é pra vocês aprenderem e não ser tão maus. Espero que vocês aprendam a ser mais humildes. Essa agora é a vila do Kairz e Kairz. E é isso aí, galera. A gente conseguiu vencer os desafios. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Destruíram a nossa casa aqui no Minecraft. E pra conseguir uma casa de prova, vamos ter que passar pelas escadas dos desafios. E cada escada que passamos, a casa vai evoluindo. Será que vamos conseguir uma mansão de rico? É, Kairz. Quem será que destruiu a nossa casa assim, hein? Eu não faço ideia, meu amigo. Mas o cara caprichou da destruição. Mas a nossa sorte, galera, é que a gente ainda tem as escadas. E a gente só pode subir naquela escada de noob por enquanto. É, porque cada escada vai melhorar a casa, né? Então tem que começar na ordem. Noob, depois aquele ali do meio, depois o mais sinistro. E eu acho que nessa escada de diamante, a gente vai receber uma mansão. Mas só se a gente conseguir completar o desafio. Então se você acredita que a gente vai conseguir completar, já deixa o seu like aí, hein? E agora vambora, Kairz. A gente precisa subir na primeira escada e chegar até o topo dela. Vambora, pernas pra que eu te quero. Chegando aqui em cima, galera, tem um portal. E a gente vai entrar nesse portal e ver qual desafio vai ter. Então bora. E assim que a gente se teletransportou, fomos parar em um lugar grande de terra. Nesse lugar, teríamos que fazer um parkour bem difícil até chegar ao topo e passar o desafio. Pra nossa sorte, ó, acho que tem um baú aqui, Kairz. Deixa eu ver o que tem dentro desse baúzinho aqui. Ah, tem ganchos. Isso quer dizer que a gente vai precisar desses ganchos pra passar o parkour e chegar no topo, galera. Então vambora começar. Ai, meu Deus do céu, que medo. Pera aí, Kairz, que eu sou ruim com o parkour. Se eu errar isso aqui, já era. Olha, ai, 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 meu Deus do céu. Quase que eu caí na lava, hein? Aqui eu ia pular direto, mas eu joguei o gancho aqui, senão eu ia direto. E agora o Kairz vai dar um pulo ornamental. Vai lá, Kairz. Ai, ia chegar lá embaixo. Isso que dá medo, tá? Eu também vou jogar. Só que eu vou jogar o meu lá na parede, ó. Joguei o meu na parede. Agora vambora. Ai, meu Deus do céu. Ela soltou. Ai, ai. Eu agarrei na pontinha aqui, meu amigo. E não é por nada, não, mas agora tá ficando mais difícil, porque aqui a gente tem esse quadradão pra pousar. E ali só tem um bloquinho. Vai, Kairz, mas a gente consegue. Agora eu já aprendi a usar o gancho de novo. Eu vou jogar ali em cima, né? Será que dá certo? Bom, talvez a gente consiga burlar e jogar lá. Olha só, Kairz. Eu já passei um monte, hein? Vamos tentar. Eu vou pular em 3, 2, 1. Eu acho que você tentou ir muito longe. É, galera, deu ruim. Eu acho que tem que ter um selo. Colocar um selo em mim. Kairz é horrível no parkour. Coitado. Nossa, você tá indo bem, mano. Continua aí. Agora você vai ver só se eu não vou conseguir. Kairz, eu vou jogar lá em cima. Ué, Kairz, o que tá acontecendo? Eu acho que você tá errando. Você tá jogando muito longe. É, mas eu quero ir longe mesmo, entendeu? Tem que ser longe. Mas e se você for muito longe, cara? A cota vai balançando, você vai passar pela lava. Eu vou aí. Eu vou aí, Kairz. Eu vou conseguir. Olha, seu do céu. Que nervoso. É, mas eu consegui, ó. Tô aqui. É, queimou um pouquinho a pierna ali. Torrou um pouquinho o braço aqui. Mas foi. É, Kairz assado, né? Sai como é que é. Mas agora, Kairz, eu vou fazer um negócio aqui porque eu... Porque eu sou pro aí. Eu vou conseguir. Fico olhando. Vai lá, Kairz. Eu quero só ver. Não, não. Calma aí. Eu só tenho que medir qual é a altura mais ou menos. É um pouquinho mais alto. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pular e... Ah, não, não. Agora sim. Kairz torrado na situação, hein? Deu mais ou menos certo. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Mano, isso é muito difícil, galera. Não parece não, mas é, viu? Opa, tudo bom? Belezinha, meu amigo. Tô me conseguindo, hein? Olha lá. Agora vai direto lá no último, Kairz. Quer ver só? Olha só o que eu vou fazer. Vou balançar, balançar. Pula aqui e joga ali. Ó, ê, eu sou o Homem-Aranha. Eu não vou arriscar, não. Eu já vou ir direto no último. É... É, eu agarrei aqui, Kairz. Me ajuda. Ah, meu Deus do céu. Consegui! Cheguei! Gente, alguém me ajuda? Eu tô pendurado aqui por um fio. Mas ele deixa... Ah, não! Não, eu vou te ajudar. Eu caí. Meu Deus do céu, que agonia. Vamos ver. Eu vou dar um pulo e vou... Ai, não, não! O que foi isso? Bom, eu acho que eu vou agarrar isso aqui no teto, que vai ficar mais fácil pra gente, hein, Kairz? Você não acha, não? Como é que eu não pensei nisso antes, né? Você tem razão. É muito mais fácil. Aí a gente se pendura, vai pra lá e olha só o que é que eu fiz. Agora sim, hein? Oxe, eu já tinha chegado. Eu fui voltar pra te ajudar. Voltei lá atrás. E agora a gente pula... Ai, meu Deus do céu. Não vai voltar tudo de novo, não, hein? Eu já tô bem. Já tô bem. Já, Kairz. Vai lá, meu amigo. Vai lá, meu amigo. Só mais um pouco, Kairz. Você consegue passar essa fase horrível de parkour. Ai, 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 Kairz, me ajuda. Mas você tá indo bem, Kairz. Faltou só um pouquinho. Uhul, consegui. Aê! E passando pelo desafio, a gente conseguiu recuperar a nossa casa. O único problema é que ela era de terra. Ah, eu não acredito nisso. A gente ganhou uma casa de terra. Que casinha feia. É, mas tá bom, né, Kairz? Pelo menos a gente tem uma casa agora. Lembrando que ainda tem os outros desafios pra passar. É, você tem razão. Então a nossa casa pode ficar muito melhor. É, a gente já tá no segundo desafio, galera. Então a gente vai passar pela escada de ouro e de ferro. E se você der uma olhada mais próxima aqui, Kairz, essa escada já é bem mais rica. É, tem um monte de barrinha de ferro aqui. Tem os tesouros pela escada. Legal. Então é só a gente subir no topo e entrar no portal. E vamos ver qual desafio tá esperando a gente. Ó, espero que não seja nada muito difícil. E que tenha muita riqueza nesse portal. É isso aí. E pra ver, o Kairz vai lá e entra primeiro no portal. Aí, aí, aí. Nesse desafio, teríamos que passar por esse labirinto. Labirinto cheio de armadilhas. Tem muita lava e também alguns inimigos pra gente derrotar. E pra gente passar do labirinto, a gente ganhou uma arminha aqui. E ela é muito bonitinha. Vixe, é da hora, hein. Ela atira de verdade. É, não era a minha intenção, viu? Eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Fica tranquilo, Kairz. Você já vai voltar pro desafio. É, você tem razão. Voltei mesmo. Pera aí, Kairz. Não, não, não. Não me atira, não. Por favor, eu sou seu amigo. Ainda bem que você é bem rudimira, né? Ah, é, você tá... Não, não, você é rudimira. Você tá jura, eu tô usando o terreno de brincadeira. É, você dá sorte que eu sou rudimira mesmo. Tá, mas vamos logo pro desafio, porque lá dentro tem inimigos, Kairz. Tá, então vai você na frente, já que você me derrotou. Vai, pode ir, vai. Ai, ai, calma aí. Olha só, tem um lado que tem parkour. E como vocês sabem, eu sou péssimo no parkour. E tem outro lado que não tem parkour. Então, eu vou pelo outro lado, só que eu vi um pezinho aqui. Vixe, Kairz. Eu acho... O que você tá fazendo aí? É, eu tô olhando por debaixo das árvores, não dá pra ver nada. Tá bom, aí você tem um ponto. O cara é estratégico, galera. É, dessa forma eu consigo acertar o Kairz que tá ali, olha lá. Tá vendo? Ó, você tem razão. E eu acho que eu consigo acertar ele daqui também, sei que ele perceba. Beleza, Kairz, a gente já eliminou os inimigos. Agora, a gente tem que passar por aqui. Olha só, tem um cantinho aqui. O que a gente tem que fazer? Tem que sair do labirinto? Tem que encontrar alguma coisa? Eu não tô entendendo. Eu acho que a gente tem que encontrar uma chave no final do labirinto. Ai, legal. Olha só isso, galera. Se eu pisar aqui, já era o meu pé, hein? É, só não pisar, né? Só passar do lado, tem espaço. É, eu sei, mas eu queria fazer um drama, né? Então, ô, Maia, só se eu carinha, vem. Ué, já tinha bandido ali? Tinha, eu derrotaria ele. Ah, isso é bom. Vamos lá, então. Tem um aqui. Sai fora. Ai, eu consegui derrotar mais um. Ô, Kairz, só não vai pra muito longe, porque senão a gente vai acabar sem perder. Não, pode ficar tranquilo. Eu não vou conseguir nem encontrar a saída e nem o outro. Eu não vou ir pra muito longe, não, Kairz. Fica tranquilo que eu tô aqui só andando aos arredores. Achei a porta, Kairz. Ô, Kairz, cadê você, garoto? Eu te perdi. Eu falei pra você não ir pra muito longe. Ai, meu Deus, agora tá cheio de carinha aqui. Vai embora, bicho, viejo. Eu achei a porta, mas ela tá trancada com cadeado. A gente não vai conseguir sair. A gente tem que achar rápido a chave. É, você encontrou a porta e eu encontrei um monte de parede aqui. E eu encontrei a parte do parkour. Acho que eu vou passar por aqui pra ver o que que tem. Ô, Kairz, você não quer me ajudar, né? Eu acho que eu tô perdido. Eu já passei por esse lugar umas 300 vezes. Eu tô passando a parte do parkour aqui e eu acho que não dá em nada. Parece que a gente tá voltando pro começo. É, eu também acho que eu tô voltando pro começo. Ai, meu Deus do céu, pra que que eu fiz isso, hein? É, eu achei a entrada, Kairz. É a pior parte disso aqui que eu não consigo ver teu nome. Parece que você tá abaixado, mas não dá pra ver. Bom, eu acho que eu vou tentar passar esse parkour aqui que eu sou ótimo em parkour. Eu caí na lava, caí, me ajuda. Não, não, não. Ah, caí de novo. Ok, esse parkour aí, ele só olhava pra frente. Não vale a pena passar por ele, não. É por isso que eu odeio parkour, acabei caindo. Tá vendo? Olha só, se você passa esse parkour aqui, você vai sair no mesmo lugar que você passou pela floresta. Ah, tá. Então vamos pelo outro lado mesmo. E olha só, eu acho que eu achei a chave, só que ela tá protegida, Kairz. Ela é em cima. E como é que a gente vai pegar isso? Bom, eu acho que eu tive uma ideia. E se a gente atirar na chave? Ela caiu, ó. A chave caiu, mas eu acho que... Ah, tem um lugar aqui pra subir. Ah, que bom. Até que enfim, né? Eu errei um parkour simples, não acredito. É, bem simples, mas dá pra pegar aqui, tranquilo. Eu já tô com a chave. Show de bola, agora vambora. Eu acho que é pra cá, Kairz. Ó, manda ver. Se você tá se encontrando no labirinto, eu vou deixar você na frente, que eu tô perdidaço. Aqui, achei. É aqui a porta, ó. Beleza, então vamos abrir aqui e agora é só sair. Vambora. Pra gente ter vencido o desafio, a nossa casa evoluiu. E foi pra uma casa de ferro e de ouro. Ah, agora sim, meu amigo. A casa tá começando a ficar legal. Caramba, agora sim. Olha só, tem riqueza pra tudo quanto é lado. E a gente ainda nem foi na escada de diamante. É, você tem razão. Só que eu acho que a gente vai ter que trocar essa riqueza de lugar, porque a garagem tá cheia de dinheiro. É, eu sei. Na verdade, a casa tá toda cheia de dinheiro. E eu não sei nem o que eu vou fazer, porque tem muito dinheiro aqui, galera. Ah, mas a nossa casa tá bonita, mas eu quero mais. Eu quero que essa casa fique gigante. Galera, se você acha que a gente vai ficar rico com a próxima casa, se inscreve aí no canal e ajuda a gente a bater um milhão de inscritos. Vamos lá. E a gente agora vai vencer o desafio. Bora, Kairz. Vamos. E agora a gente já tá aqui na última escada pra ganhar a nossa mansão de diamante. Essa escada aqui é muito mais rica do que a outra, né? Já que é de diamante, né? Diamante é top. Vambora, Kairz. Agora é a hora do último desafio. Nesse desafio a gente ia ter que se proteger contra um lobisomem gigante. Agora a gente tem cinco minutos no criativo pra fazer uma casa muito protegida contra o lobisomem. Porque já, já ele vai nos atacar. Bora fazer uma casa, Kairz. Vamos lá, minha amiga. A gente tem espaço, né? Porque isso aqui tá muito grande. Só que a gente tem que ser muito rápido. Eu já vou fazer uma casa logo de tijolo, que pelo menos é um bloco resistente. Eu vou te ajudar aqui, porque vamos colocar bastante armadilha nesse lugar. Enquanto você vai fazendo a casa, eu vou colocando as armadilhas. Pode ser? Pode ser, moço. Manda ver. Então eu vou colocar aqui três espinhos diferentes. Vou colocar primeiro esse aqui, depois esse aqui e terceiro esse aqui. Pra ficar bem protegido e o lobisomem não conseguir pegar a gente. Caramba, aí sim, bastante proteção. Ó, enquanto isso eu vou ficar usando aqui o machadinho mágico pra gente fechar essa casa mais rápido. Pronto, casinha tá feita. Mas essa casa não vai ter uma janela não, hein, Kairz? Não, vai ter janela, vai ter porta, vai ter... Não, brincadeira. Eu vou fazer aqui a portinha pra gente. E é do mais que casa estranha. É, eu tô brigando. É só pra ver o que você vai falar mesmo. Bom, e agora que eu coloquei três espinhos diferentes, eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui, Kairz. Que coisa que você vai fazer, moço? Vou colocar mais um espinho pra ficar protegido. Caramba! E aí, gostou da ideia? Só que esse aqui tem que ativar com redstone, ó. Coloca esse aqui pra ficar diferente, ó. Espinho de fogo. Ah, espinho de fogo? Tá bom, né? E se o lobisomem foi imune a fogo? É, já tem espinho de diamante, que já vai ficar com dois espinhos de diamante? Sim. Ah, vamos botar um fogo aqui, vai ficar legal. Eu já tô colocando. E você vai cuidar da casa, que essa casa tá uma porcaria. Calma que eu tô fazendo, rapaz. Faz uma laje aí pra gente, viu? Deixa, Camil. Eu vou fazer uma laje bem bonita, mas antes eu vou colocar uma janela bem reforçada aqui pra aguentar qualquer coisa. É, né? Vai que o lobisomem trouxe uma bazuca aí que ia explodir nossa casa. É, sei lá, Neu. Vai que ele cospe míssel também, em vez de usar uma bazuca. Credo, é um lobisomem ou é uma máquina? É, às vezes é uma máquina lobisomem, hein? Quem garante? É, não tem como. Ele não vai conseguir passar pela nossa casa, nem que ele queira, cara. Ele tem quatro estilos de espinhos aqui diferentes. Vou fazer o tipo que fosse um murinho aqui na parte de cima, pra gente ter um pouquinho mais de segurança e conseguir observar aqui em cima também. É, ficou parecendo um castelinho, mas aí ficou legal. Agora aqui em cima eu vou colocar dois suportes de armaduras e vou pegar uma armadura pra gente se proteger também. Bom, enquanto isso, tô fazendo aqui mais uma parte pra deixar a casa mais bonita. Vou botar logo a de nederita pra ficar legal, hein, K.R. É isso aí, tem que ter bastante proteção, né? Pô, mano, eu sou bobo dentro do baú, eu vou colocar aqui uma espadinha. Ah, coloca uma bazuca nisso aí. Ah, também não precisa pelar, vou colocar a maça dourada. É, sei lá, Neu, vai que a gente pega a bazuca e explode nossa própria casa. E aqui em cima eu vou colocar uns canhões virados pra frente. E é muito canhão, hein? Eu quero ver se o lobisomem conseguir invadir nossa casa, moço. E agora a gente liga aqui, vamos ver se tá funcionando. Olha isso, K.R. Caramba, que maneiro, jogou mó longe. E estourou tudo lá na frente, ó. Ou seja, o negócio tá funcionando, galera. Bom demais, nossa casa tá muito protegida e muito segura. Ih, K.R., não sei você, mas o meu criativo já acabou. Ixi, você tem razão. Deixa eu pegar aqui já a amadura, vamos proteger logo. É, porque não se sabe quando que ele vai invadir não, galera. Já tô tranquilo aqui, K.R., e você? Eu ainda não, porque eu vou comer a maçã dourada. Ah, agora sim eu tô de boa. É verdade, eu também vou comer. E parece que o lobisomem já tá invadindo nossa casa, ele já tá pertinho. Meu Deus, olha o tamanho da boca desse bicho. Eu já sei, vou acionar isso aqui. Toma essa, lobisomem. É, a gente não aceitou, K.R. Eu acho que esse negócio tem muito... Ixi, ainda explodiu o chão. Quer dizer, eu falei com você. Esse lobisomem, ele atira bazuca pela boca. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Pelo menos ele tá tomando do espinho. Vai, bate nele aqui. Ué, ele sumiu? É, eu acho que ele fica invisível. Ele é lobisomem mágico. Caramba, é o lobisomem mágico. É... Eu acho que já foi. O lobisomem mágico era fraquinho, só botava medo mesmo, hein? Ele só era grande e feio, mas bem de boa. É, eu não queria falar nada não, mas parece que os filhos deles vieram se vingar, K.R. Caramba, tem um monte de lobisomemzinho aqui. E alguns já foram derrotados já, porque essa armadilha que você fez aqui é boa, hein? E eu não falei que esses filhos iam ficar fortes, K.R. Só que nem todos foram derrotados ainda. É, e eles não são imunes a fogo, não, lá. Tão pegando fogo mesmo. Toma essa, seus lobisomes. Eu acho que eu vou pular lá e vou atrair todos pro espinho. Ai, mas eu também não sou imune a fogo, não, viu, K.R. Acabei de pegar fogo aqui. Tem que tomar cuidado, né? Senão eles não podem entrar na casa também. Lobisomem, vem, eu pra cá. Eu acabei de enfrentar o lobisomem grandão. Vocês acham que eu vou ter medo de vocês pequenininhos desse jeito? Ai, eu tô com fome. Ainda bem que eu peguei passando. Toma essa, toma essa. Vocês mostram algo feio. Parece tudo que é essa. Ô, sai fora, meu. Parece você. Ah, eles estão te seguindo e passando pelo fogo. Essa é a intenção, levar todos eles pro fogo. Que aí eles queimam e a gente derrota todos. Só que tem uns que ficaram presos aqui embaixo, K.R. Eu acho que eu vou ter que bater neles com a espada mesmo. É, e tem outros que estão aqui atrás nem aí pra nada. Eu vou chamar todos eles aqui. Vem aqui, seu lobisomem. Ai, esse aqui tá bravo. Olha só o olho dele. Que que é isso, mano? É, sim. Eu vou fazer um negócio aqui pra eles subirem. Calma aí, calma aí que eu não quero descer, não. Eu só quero fazer com que vocês subam. Pera aí, seu lobisomem. Vocês vão tudo lá pra baixo também. Vai, vai pra baixo. Toma. Porque eles estão derrotando alguns aqui que ficaram sobrando lá na frente. Agora é só sair correndo, né, K.R. Porque eu fiz uma saída aqui pra eles. Eles vão correr atrás de mim. Olha só isso aqui, ó. Tinha um monte. Agora só tem mais três. Agora mais dois. E eu acho que eles estão te seguindo, não. Minha esquina, na verdade, eu tô nem aí pra você. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que agora eles estão vendo o transmissor. Corro, que as minhas ajudam. Só jogar eles aí no espinho, K.R. Esse aqui eu vou derrotar com minha própria espada. Toma. Acabou, K.R. É, esse aqui tá ali no espinho e acabou também. E depois que passamos pelo desafio, ganhamos essa enorme mansão de diamante muito rica. Agora sim, hein, Kers. Agora a gente tem uma mansão de verdade. Olha só isso. Ela é muito grande. Tem muito diamante. Agora eu quero ver alguém conseguir destruir a nossa mansão, galera. E você que deixou o like, se inscreveu aí. Valeu, hein. E agora a gente vai aproveitar nossa mansão. Primeiro tem que descobrir onde é que entra. Eu tô perdendo só da entrada. Existe um reino muito rico aqui no Minecraft. E só mora lá quem é hacker. Eu queria morar lá. O problema é que eu sou muito noob. Olha só, eu sou um gravetinho. Eles nunca vão me aceitar lá. Mas existe um jeito de me tornar hacker. E é passando pelas escadas dos desafios. Mas dizem que só consegue subir lá quem tem o sapato especial. Que fica do reino. É, galera. Eu preciso dar um jeito de pegar aqueles sapatos. Senão eu nunca vou me tornar um hacker e poder morar naquele castelo. Olha só, a minha casa tá escrita aqui, casa de noob. E ela é toda de terra, cara. Eu não tenho quase nada. A única coisa que eu tenho tá dentro desse baú. É, quer dizer, isso aqui é um barril. Mas como eu sou um noob, isso serve de baú. Tá bom. E eu vou pegar agora. Esse aqui é um gancho. Esse gancho, galera, serve pra eu me pendurar nas coisas. Então, com esse ganchinho aqui, eu pretendo me pendurar pelas paredes do castelo e pegar o sapato. Porque logo ali atrás, galera, estão as escadas. Não sei se dá pra ver, mas aquelas ali são as escadas. Bom, é hora de botar o meu plano em prática. Esses caras aqui ficam zombando de mim, olha só. E aí, gravetinho? Como é que tá a vida, hein? Ah, eu odeio ser chamado de gravetinho. Eu quero virar uma pessoa normal logo. E não mais um graveto. Então, é hora de invadir o castelo. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque esse castelo está cheio de guardas hackers. E simplesmente não dá pra entrar pela porta da frente. Senão, eles vão me picotar com essa espada. E eu já tô aqui perto. E eu vou achar um lugarzinho pra eu subir. O que não pode acontecer é que esses guardas me vejam. Então, eu vou passar por dentro dessa casa aqui que eu não sei de quem que é. É, colecinha, sabia? Eu só tô passando. Não vim pegar nada, não. E por aqui por trás parece ser um lugar mais seguro. Ali em cima já tem um guarda com arco. E se aquela flecha me acertar, já era. Porque eu sou um gravetinho. Eu não posso correr esse risco. E o pior de tudo é que eu ia ter que subir até o topo do castelo. Onde o sapato fica guardado. Junto com toda a armadura do reino. Galera, vai ser aqui. Ali tem um guarda. E logo mais ali tem outro. Mas eu espero que eles não me vejam. Já que eu sou um palitinho, é muito fácil passar despercebido. Eu consigo pular daqui, ó. Olha só isso. Ele tá olhando pra cá. E o outro tá quase olhando pra cá também. Mas eu vou pular aqui e ninguém vai me ver. Não me viu. Eu ainda tô de boa. E o pior é que eu não tô nem um pouco perto. É porque é lá em cima. Não é aqui embaixo. Eu vou tentar tacar o meu gancho ali naquela parede. Vamos ver se eu consigo. Meu Deus. Quase que eu fui de ralo agora. Mas agora eu vou tentar de novo. Daqui de baixo deve ser mais fácil. Vou tacar naquela janela. Aí, consegui. Vamos ver se eu consigo subir por aqui. Galera, eu consegui subir na janela. Mas é ainda mais acima. Então eu vou tacar o meu gancho mais em cima ainda. E agora vamos lá. Por aqui parece não ter nenhum guarda. E eu já tô começando a ver as armaduras aqui. Olha só isso, galera. Que castelo legal. Mas é mais em cima ainda. Eu vou levar uma espadinha pra mim. Só pra garantir. Vai que eu tenho que enfrentar alguém, né? E agora sim. E me parece que é ali em cima. Parece que eu tô chegando no meu objetivo. E os sapatos estão logo ali, galera. Vai, vai, vai. A porta já tá até aberta. É, não tem ninguém aqui, né? Parece que não. E aqui está o sapato que eu preciso pra subir nas escadas. Antes de eu colocar esse sapato no meu pé, eu tenho um desafio pra você. Será que você consegue deixar o like em menos de 3 segundos? Vamos ver se você é rápido. Vai lá. 3, 2, 1 e... Coloquei! É, ficou muito feio esse sapato no meu pé. Mas tudo bem. Eles são maiores do que eu. Mas se você deixou o like, você fera. Bom, aparentemente eu não senti mudança nenhuma, galera. Eu ainda continuo um palito. Só que dessa vez com um sapato de palhaço. Mas já que é assim, eu preciso fugir desse castelo. Antes que eles me vejam. Finalmente já estou longe do castelo e agora eu quero voltar ao normal. E por isso eu vou passar por essas escadas. Ali atrás estão as escadas. Deixa eu só fazer um teste sem os meus sapatos. Vou subir a primeira escada. E, é, realmente, galera, não dá pra subir. Mas se eu equipo os meus sapatos, agora sim. Eu consigo subir. O que será que tem ali em cima? Chegando no topo da escada, eu reparei que tinha um portal muito diferente. E ele era feito de terra. E aqui é a escada de noob. Galera, olha só esse portal. Eu juro que eu estou com medo de entrar. Mas pra não ser mais noob, eu vou entrar. Então toma coragem. Cai-se. Vamos entrar. E assim que eu entrei no portal, eu ouvi um pedido de socorro. Ai, ai, ai. Socorro, socorro. Alguém me ajuda. Esses fortões estão querendo roubar a minha terra. Ah, onde é que eu estou, hein? E o que está acontecendo aí, noob? Ah, que bom que você apareceu. Você parece ser uma boa pessoa. Você tem que me livrar daqueles fortões lá fora. Beleza, mas você tem alguma coisa pra se proteger? Tipo uma espada? E aí a gente luta com eles. Ah, não tenho não. A única coisa que eu tenho é um baú recheado de terra. Se você quiser, você pode pegar pra se defender. Pera, mas terra. Terra não vai adiantar de nada. A não ser isso aqui. Espinhos de obsidiana? Ah, isso aí eu encontrei no caminho. Se você quiser, pode levar pra você. Não, seu noob. Na verdade, isso aqui vai ser muito útil. A única coisa que eu vou precisar fazer é colocar eles do lado de fora da sua casa. E assim os valentões não vão conseguir chegar até aqui, entendeu? Então, que assim que seja. Vai lá, que eu não vou sair não. Tô com medo. Ai, beleza. Galera, vou ter que me esforçar um pouquinho. Eu espero que eles não me vejam. Ai, 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 ai. Só que o único problema é que eles já me viram. E agora eles estão vindo pra cá. Ai, pararam. Eles cercaram a sua casa. Você sabe disso, né? Eu sei. É porque eu babei em nenhum deles sem querer. Aí eles falaram que vão roubar a minha terra. Ah, mas você tinha que ter babado logo no fortão. É, porque eu tenho problema de baba. Ah, tá bom. Entendi. Tá, galera. Então a gente precisa ser rápido. Vai, eu vou colocar um monte de espinho aqui. Ai, ai, ai. Só bom. Vai, vai, vai. Colocar rápido, galera. Eu acho que eu vou conseguir. Ai, eles me cercaram. Eu preciso correr. Esses caras são fortes demais. Depois de ter cercado a casa do noob de espinhos, eu consegui despistar os valentões. E essa é a hora, galera. Não vai ter jeito. Eu vou ter que enfrentar esses valentões. Eu tenho aqui a minha espadinha. E o primeiro já tá vindo. Pode vencer o valentão. E toma essa aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô acertando nada. Só que como eles são muito fortes, eu acho que eu vou ter que derrotar um por um. É, e não vai dar, não. Eu vou correr pra dentro da casa dele. Venham, seus valentões. Vocês não conseguem entrar aqui mesmo. E eles estão tomando dano dos espinhos. Parece que tá dando certo. É, seus valentões. É isso aí. Eu tô botando pra quebrar. Pode vir. Todos vocês podem vir. Podem vir. Podem vir. Venham pra cá. Venham pra cá. Ai, não me seca aí, por favor. Entra dentro da casa, vai. Parece que eu tô conseguindo, Nub. Você é muito forte. Toma essa aí. Só mais umzinho. Eu acho que acabou, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Ah, tem mais dois. Venham, seus valentões. Os espinhos aguardam vocês. Ai, eles são fortes, mas não são muito inteligentes, né? Mais umzinho e acabou. É, você passou no teste. Agora eu vou te mandar para o seu mundo. Pera, galera. Eu tô no meu mundo de volta. E o melhor de tudo, eu não sou mais um graveto. Eu sou o cais normal. Caramba. Agora sim. Eu posso continuar os meus desafios. Bom, apesar de que esse desafio foi bem fácil, galera. Agora eu vou para o segundo. Que é aquela escada logo ali do lado. E aí, parece que ela é de ferro. Ai. Eu caí na água, mas tá bom. Bom que vai mais rápido. Já estou aqui. E antes de eu subir essa escada, eu queria que você soubesse que mais de 85% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no canal do YouTube não são inscritos. Então, se você não é, ajude a gente a chegar a um milhão de inscritos e se inscreva. Agora sim, galera. Vamos subir essa escada. Porque o próximo desafio, eu talvez me torne um pró. Chegando aqui em cima, tem a mesma coisa. Isso aqui é um portal. E eu só preciso entrar nele. Então, vamos lá. Eu já entrei no portal. Só que eu esqueci de falar que a minha casa virou uma casa de pró depois do desafio. Tem até a plaquinha ali, ó. Casa de pró. Agora sim, eu tô muito feliz. Depois de entrar no portal, eu fui parar perto de um carinha que aparentemente era todo de diamante. E ele era o pró. Olá, senhor pró. Do que você precisa? Eu me perdi do meu cachorrinho. Eu preciso encontrá-lo. Você pode me ajudar? Mas é claro que eu posso te ajudar. Isso é bem fácil. Eu vim aqui exatamente pra isso. Eu vou procurar o seu cachorro. Sabe pra onde ele foi? Aí está o problema. Eu não faço ideia. Você vai ter que procurar tudo. Me ajuda, por favor. É, tá bom. Deixa comigo. Eu vou dar uma olhada por aí. É, galera. Vai ser um pouco difícil. E assim eu fui atrás do cachorrinho do pró. Eu só não sabia que eu ia ter que procurar aquela floresta toda. Galera, andando bastante, parece que eu encontrei um cachorrinho. E eu acho que aquele ali é o cachorrinho do pró. Ele é bem diferente. Tem até armadura. Com certeza é o cachorrinho do pró. Só que ele está cercado de lava. Eu não sei como é que eu vou fazer pra salvar ele. Eu não tenho nenhum balde de água. A não ser que eu faça essa água aqui escorrer e cair até lá. Talvez eu consiga tirar ele de lá com segurança. Eu só preciso cavar bastante. Se eu tivesse um apá, tudo seria mais fácil. E agora é só cavar aqui que a água vai descer e vamos ver se ela vai chegar lá. Ah, ela não teve força o suficiente. Bom, mas talvez se eu cavar mais um pouquinho ela vai ter. Ela está chegando, galera. É, não deu certo. Então eu vou parar de preguiça e vou logo arrumar um balde que é mais fácil. Agora sim, eu acho que eu vou conseguir ajudar ele. É só eu descer e pegar água. Prontinho, agora sim, cachorrinho. Calma aí que a sua hora está chegando de ser salvo. Eu coloco água aqui e pronto. Pra garantir... Ai, não cai na lava não, hein? Pra garantir que você não vai cair na lava. E agora é só você me seguir, porque eu já achei o seu dono. Vem, por aqui. Isso, cachorrinho. Vem, vem, vem. Ele está me obedecendo, galera. Agora eu preciso levar ele para o dono dele. Assim eu acho que eu vou me tornar um hacker. Senhor pró, senhor pró. Eu achei o seu cachorrinho. Ele está bem aqui, ó. Ah, muito obrigado. Agora sim, vou te levar de volta ao seu mundo. E agora você é um pró. Parece que eu consegui concluir o desafio. Agora a gente tem a última escada que é ainda maior. É a escada do hacker. Bom, ainda bem que eu já estou aqui com o meu peitoral de diamante. Eu já estou todo de diamante. Finalmente, galera. Essa aqui é a última escada. Eu até me camuflo aqui. Eu quero contar um segredo para vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta pró. E eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Mas não esquece não, hein. E agora sim, vamos subir. Porque esse aqui é o último desafio. Eu vou conseguir morar naquele reino de hacker. Finalmente eu cheguei. E qual desafio nos aguarda depois desse portal? Eu não faço ideia, mas eu vou entrar. E parece que eu vim parar no mundo do hacker. E agora eu preciso saber o que ele precisa. Olá, mero mortal. Tudo que eu preciso é que você ache um diamante. Mas achar diamante aqui é muito difícil. Para isso eu vou te dar dois itens hackers. Vamos ver se você é capaz. Ah, achar diamante é fácil, cara. O que você tem para me dar, hein? Toma aqui. Uma picareta super sinistra, colorida. E uma lanterna? Essa lanterna aqui é para iluminar a caverna, hein? Você vai ter que descobrir o que ela faz. Boa sorte. Pode ir. É, tá bom. É meio esquisito eu ter uma lanterna. Mas eu vou deixá-la aqui na minha outra mão. Enquanto isso, eu vou minerar. Galera, eu preciso achar um diamante. Já estou vendo aqui que aquilo ali não é um diamante. É simplesmente um carvão. Eu não vou querer esse carvão, não. Espera aí. Por que é que esse carvão está roxo? Ai, que negócio esquisito. O carvão fica roxo, galera. Ah, eu já sei. Essa lanterna é uma lanterna de hacker. Sempre que eu vejo um minério, ele fica roxo dessa forma. Isso vai ser mais fácil do que eu imaginei. Olha só isso. E essa picareta aqui é muito, muito boa. Ela quebra rapidão, meu. É, galera. Parece que eu achei o desafio certo para mim. Isso vai ser fácil. Eu só vou cavar para baixo igual um doido. Quer dizer, nem tão rápido, né? Senão eu vou acabar morrendo. E olha só, eu já achei aqui mais carvões, mas não é isso que eu quero não, hein? E como dá para ver, aqui também temos ferro. Então não é só o carvão que ele fica roxo, não. Então eu vou cavar e o diamante também vai ficar roxo. Vai ser fácil. E eu já estou na camada do diamante. Agora qualquer minério desse aqui pode ser diamante. Ah, esse aqui é redstone. Esse aqui está com cara de ser diamante. É redstone também. Cara, eu não acredito. Eu achei esmeralda e não achei diamante. Está falando sério? Eu sinceramente estou achando que isso é uma trollagem, hein? Aqui, um bloquinho sozinho. Só pode ser o diamante. Só pode ser diamante. Ah não, lápis lazuli, não. E depois de muito procurar, olha o que eu achei, galera. Diamante. Ele só está cercado de lava, mas eu só preciso de umzinho. Então eu vou tentar pegar esse bem rápido. Consegui, eu tenho dois diamantes. Agora é só voltar lá para cima e está tudo certo. Senhor hacker, os seus diamantes estão aqui. Você foi muito eficiente. Obrigado. Agora eu vou te teletransportar para sua casa de novo. E aqui estamos novamente. E peraí, o que é isso na minha cara? Deixa eu tirar meu capacete. Eu não acredito. Eu me tornei um hacker de verdade. Agora eu vou poder morar naquele reino onde só tem hacker. E lá todo mundo tem tudo. Tem diamante, tem até uns minérios que nem existem no Minecraft. Eu estou feliz, galera. Agora eu vou passar lá em casa para pegar minhas malas e mudar para o reino. E chegando na minha casa, galera, olha só o que aconteceu. Está escrito aqui, ó, casa do hacker. Agora realmente eu me tornei um hacker. A minha casinha ficou linda. E agora é hora do teste. Será que eu consigo entrar naquele castelo sem que os guardas me prendam? E eu vou testar. Vamos lá, galera. Bom, mas como eu sou hacker, eu vou fazer aparecer um carro. E tcharam! É... Não era bem esse carro que eu estava falando, sabe? Esse aqui eu não consigo dirigir. Era um carro de verdade. Bom, mas eu ainda não sou hacker há muito tempo. Então eu acho que eu não sei fazer códigos o suficiente para fazer um carro bonito. Mas depois eu aprendo. O importante é eu entrar naquele castelo agora. Galera, ali estão os guardas. E eu vou tentar. Ai, como é bom ser um hacker. Bom dia, senhores guardas. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Galera, deu certo. Eu estou dentro do reino. Eu consegui! Agora eu vou morar aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal.